Salta Ana, Senhora Nossa, ó Padroeira, rogai por nós, o vosso povo a te suplicar a vossa benção, a vossa paz. Olhai teu povo que necessita da sua graça e muita fé. Livrai dos males, das violências que tanto assolam as nossas vidas. Salta Ana, Senhora Nossa, ó Padroeira, rogai por nós, o vosso povo a te suplicar a vossa benção, a vossa paz. Passei de nós um instrumento de caridade e muito amor. Intercedei junto a Jesus e com Maria, rogai por nós. Salta Ana, Senhora Nossa, ó Padroeira, rogai por nós, o vosso povo a te suplicar a vossa benção, a vossa paz. Te veneramos, ó Padroeira, tu foste sempre, santo exemplar. Nossa cidade a te venera e nós queremos sempre te amar. Santa Ana, Senhora Nossa, ó Padroeira, rogai por nós, o vosso povo a te suplicar a vossa benção, a vossa paz. Hoje é o teu dia, comemoramos e junto oramos, pedindo graças. Olhai teu povo, a nossa igreja, rogai por nós, dai sua paz. Santa Ana, Senhora Nossa, ó Padroeira, rogai por nós, o vosso povo a te suplicar a vossa benção, a vossa paz. O vosso povo a te suplicar a vossa benção, a vossa paz.